Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso ETS2, bora ver o nosso progresso? 2 e 46, e dessa vez, quem acompanhou o vídeo passado, a gente tá saindo de Cozice e tamo indo pra Budapeste, né? Bora nessa então? A carguinha que a gente tá transportando aí é uma carga de açúcar, é do pack de trailer da 3Games Tá na descrição do vídeo pra quem tá chegando novo no canal e quer fazer o download das cargas da 3Games, beleza? Antes de começar o vídeo aí, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, beleza? Vamos nessa então? Colocar uma ideia bacana nessa viagem O que o Jean vai falar eu não sei, eu louco, mentira Vamos trocar uma ideia aí Vamos nessa então, né? Vou mostrar a carga pra quem tá chegando novo no canal A carga é esta daqui Açúcar, União União faz a força Tamo aí, cara Vamos que vamos Faz nada, mano União faz o que, galera? A galera fala assim, açúcar Não, faz a força União faz a força Não faz açúcar, não Vamos nessa Ah, lembrando a galera aí, deixa eu mostrar rapidão aqui F, F, deixa eu acender todas as luzes aqui Depois eu apago ela ali E não é o F4, não É o F... Rapaz, eu esqueci Ah, não Jean, é ESC Aí vem aqui em diagnóstico Aqui, ó Galera, tá aqui, ó Rumei o caminhão, tá? Tudo zerado Beleza? E coloquei o motor mais poçante nele aí, né? Agora ele tá com 510 cavalos Beleza? E eu vou conversar com vocês aí sobre O que o pessoal passou pra mim, né? Bem bacana Por isso que eu gosto de colocar ideia com a galera lá nos comentários Por isso que eu peço pra vocês deixarem comentário no vídeo Bem bacanão Então, numa gameplay passada Eu tinha falado sobre A batida do caminhão, né? Que teve gente que falou que eu tinha batido o caminhão E na verdade eu não tinha batido Tava com 1% de dano E como eu falei pra vocês Que eu não jogo o ETS direto, né? Eu mais editava mod Agora que eu tô jogando por cada série Então eu não sabia se aquele 1% era Porque eu tinha batido Eu não tinha lembrado que tinha batido Ou era desgaste do próprio caminhão Que tinha amigo falando que era desgaste E a galera socou o dedão no comentário Falando Jean, é desgaste do seu caminhão Você não bateu o caminhão Só que infelizmente na gameplay passada Eu passei o volante pro nosso amigo O Alvin, né? O esquilo E o filha da mãe foi dar uma pressão no Num furgão na frente lá E acabou fundando a trazer do furgão E a gente bateu o nosso caminhão Eu falei pro Alvin, ó Alvin Quando eu for tirar um cochilo Se você pegar no volante Se você bater de novo Eu vou despedir você Mas infelizmente não tem como Mandar ele embora, galera Sabe por quê? Porque vocês curtem o Alvin Então se eu mandar o Alvin embora A galera vai acabar desistindo Então O Alvin vai seguir com a gente aí E sempre quando eu tiver com sono Eu passo o volante pra ele E ele continua a viagem Ou continua um pedaço da viagem, né? Foi ideia de vocês Eu gostei Trouxe o Alvin pro canal A galera gostou Pediu Não é sempre que vai ter participação dele Mas sempre quando der O Alvin vai estar com a gente aí Não só no Aerotruck Mas em qualquer outro vídeo, tá? Então Só ficar ligado no canal Quando o Alvin for participar de um vídeo Vai estar na descrição Vai estar no título do vídeo, né? Participação especial Do nosso amigo Alvin Beleza? E o Jean Tá enroscando a carga ali? Não Aqui a carga tá pesada mesmo Então vamos nessa aí Notícias never Não tem E Hoje é feriado Eu acho que todo mundo tá em casa Descansando um pouquinho, né? Feriado está de São Paulo E Divertimento pra todos aí um pouquinho, né? Um feriado não mata ninguém não, né? Só mata as empresas Com essa crise que tá Mais feriado As empresas ficam a pé da vida, né? Já basta a crise Eu tenho que dar É É Folga pra galera Porque a empresa dá folga Mas ela tem que pagar, né? Aí já viu, né? Deixa eu diminuir esse farol aqui Que a galera não curte muito farol ali, não Bom, viaginha de boa É Olha o nosso óleo diesel Tá com Quase na reserva Dos 198 km É Eu tinha apertado O comando ali Deixa eu ver se eu acho De novo Ó Ele Ele tá mostrando pra mim Que eu posso rodar mais 365 km Com esse óleo diesel Então como eu tô fazendo uma viagem De 300 km Eu acho que é 200 e poucos km Vai sobrar mais um pouquinho aí Pra fazer mais uma viaginha curta Só que eu não vou arriscar, tá? Então depois dessa viagem aqui Eu vou abastecer o nosso caminhão Certo? Então O Jean vai ficar um pouquinho quietinho Dessa vez Vou ficar mesmo quietinho Eu vou ver se eu faço uma viagem Rápida Vamos ver se o Jean não tombe esse caminhão Que essa carga É complicadinha de De fazer as curvas Mas vamos nessa aí Ah, eu não aguento ficar calado, galera Que nem agora eu prestei atenção Que eu Eu como faixa Ando pra cá, pra lá, né? E a galera fala assim Pô, Jean anda comendo faixa Parece que tá beudo Não, galera É que eu fico de olho No monitor do lado aqui Fico olhando aqui do lado também Algumas coisas, né? Então Eu acabo Não ficando na pista corretamente, né? Vamos ver se a gente invoca o alvo aí Acho que não vai Hoje o alvo não vai aparecer, não Vamos ver Vamos ver Eu não vou cair na mão do lado de lá Aí eu acho que vou ser obrigado A cair lá sim Que a gente vai ter que entrar ali na frente O problema é os andantes Não Então, eu vou voltar Vou voltar Agora eu vou ter que entrar A gente vai ter que entrar ali na frente, né? Esse andante vai segurar eu Soca só Vai andante Ó Precisei cortar ele Do lado de cá Que ele Eu tô pesado Pisei no freio Eu não ia conseguir parar Eu ia dar na plaseira dele Isso que eu fiz Não se faça, né? Mas como é um jogo E eu falei pra vocês Eu jogo simulado Mas também não Não 100%, né? Daí é mancado Olha, tá começando a escurecer um pouquinho São 5 e 13 da tarde 109 quilômetros Pertinho Rapidinho Conforme eu falei Ah Esqueci de falar aí A galera tinha deixado nos comentários Sobre aquele Eu tá arrumando lá Os funcionários Colocando longa distância, né? Aí tem muita gente Que falou assim Não, Jean Volta No que você contratou O funcionário Se ele carrega Se ele tem habilidade Pra carregar a carga De alto valor Deixa em alto valor Ele vai pegar a carga Só de alto valor E vai aumentar mais A habilidade dele Então eu fui lá E arrumei, tá, galera? Alto valor Pra alto valor Aquele time Que é carga rápida Pra quem faz Entrega rápida Eu coloquei Carga frágil Também coloquei Então eu deixei eles Do jeito Que eles têm A habilidade deles, tá? Foi o que o pessoal falou Não deixe em longa distância Se o cara Que você contratou Tivesse habilidade Pra longa distância Aí você deixaria Em longa distância Certo? Depois de um certo tempo Conforme a galera falou O cara já tá apto Nas habilidades dele Aí se eu quiser aumentar Uma outra habilidade dele Eu vou lá e coloco Carga frágil Longa distância Entendeu? Mas de... E esse fordinho Que tá na minha frente Ó Eu tive que sair Pra não bater nele Que o outro carro Tava cortando ali Eu não poderia jogar Pro lado de lá Aí bate Num desandante Desse Igualzinho No furgão O furgão O alvo bateu No furgão Porque o furgão Friou do nada Ele freou do nada Aí encheu A prazer do furgão 65 quilômetros E a galera falou Né? Ô Jean Só foi você falar De não bater Fechar o mapa 100% Sem bater Era impossível Mas poderia acontecer O alvo acabou Com sua festa Né? Eu disse É Pois é Né? Mas vamos ver Quantas batidas Vai dar até a gente Fechar o mapa Né? Vamos ver Fala Andante Sai da frente Com esse carro Velho Aí Vamos chegando Estamos chegando 41 quilômetros Eu vou fechar Vou fechar esse carro Aqui Vou fechar ele Fechei Segura as pontas Aí tio 38 quilômetros 38 quilômetros Agora eu tô sentindo O motor do caminhão Bem mais forte Mesmo 510 cavalos Né? Saímos lá Do 300 e poucos cavalos Eu acho que era 300 cavalos 320 cavalos Ou 410 Não me lembro Não me lembro Quantos cavalos Tinha o caminhão Deus andante Não anda Acerta Todo mundo passeando Só eu Cavalo Aqui trabalhando Né? Ah Eu vou cortar ele aqui Galera Sinto muito Não anda Vai tio Anda Vai tio Vai tio Vou vovocar o alvo Aqui mano O alvo dá um jeito Nele já Vai Estamos chegando Aí o próximo cruzamento Olha lá Você tá de brincadeira Que você entrou Na minha mão Pra você segurar aí De boa Tranquilo Semáforo Radar Radar Olha o radar Escondido aí mano Olha os Pardalzão Alguém tem um Stilling aí Aí ó Dá um Stilling aí Olha lá Tomei multa Que isso 60km por hora Eu tinha que andar 50 Ah agora já foi É um burro Mesmo viu Aí toma Ou também Passar no semáforo Vai Deixa eu arrumar O GPS aqui Que o GPS Pra cego Né? Assim ó Já sempre usa O GPS pra cego Quando tá dentro da cidade Tomei uma multa Cara Era assim ó O Jean fechou o mapa 100% Sem bater Mas também Todos os radars Levou multa O Jean conheceu Todos os radars Do jogo Porque levou multa Em todos Aí chega o cara Falou assim Jean Tô rodando em tal cidade Tem radar Tem radar O Jean começa a falar Tem ó É 300km Ali na entrada Ali naquela cidade Tem um radar O Jean conheceu Todos os radars Será que o Jean se perde Com esse GPS Aqui Pra cego Lá embaixo Ali ó Tamanho da seta verde Ô louco Carrinho Vai lá na frente Pra virar aqui Não é caminhão Aqui ó Chegamos Ó Tem outro União Quase Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Porque essa carga É grande Mano O que eu posso fazer Pra estacionar Ela corretamente Aqui Acho que vou ter Que fazer umas Manobras Meio chique Aqui ó Vou ter que ir Meio desgueia Aqui ó Desgueia Fala assim A galera não sabe Quem não morre No interior de São Paulo Não sabe o que é Desgueia Desgueia diagonal Galera Pronto Falei Pegando lá Meio na diagonal Aqui Será que o Jean Vai conseguir Estacionar Assim Não Vou ter que dar Uma ajeitadinha Melhor Que só foi Pra dar uma ajeitada Agora sim Agora vai Vai dar Merda Aí Ajeita o pneuzinho Aqui Pá E Deu Tiramos a campo Lá de fora Tá aí ó Açúcar União Beleza Vamos descarregar Aqui E Já Elvis É isso aí Bom Espero que vocês tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo Tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Um bom feriadinho né O resto do feriado pra vocês E a gente se vê amanhã Valeu? Fui! Fui!